Gente, o último lançamento da Bianchi foi um hidratante muito esperado E ele chama Booster Gen Ele tem várias cores pra todas as funções de tipo de pele O meu é o Oil Control+, que é focado em pele oleosa E eu testei esse produto aqui dia e noite, com diferentes produtos, com diferentes situações climáticas São Paulo é ótimo pra isso E hoje eu vim contar pra vocês toda a minha opinião sobre esse produto Saber se vale a pena testar, contar toda a minha experiência pra vocês Então, bora lá! Antes, oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís E bora lá conhecer esse produto Primeiro que eu comprei, e veio uma tiarinha da Bianchi que a gente vai usar Pra ficar bem no clima da marca Calma lá Pronto, gente, tive que prender meu cabelo, senão não ia Já estou com a faixinha, que particularmente eu acho muito boa Eu vi que ainda tava dando nas compras, então só uma dica Ela prende bem aqui o cabelo todo, até aqui atrás, sabe? Então não molha absolutamente nada Eu gosto de usar no banho e a preta Se você for tirar a maquiagem, não vai sujar, é ótimo Então agora já preparada, apresento-lhes a vocês O Booster Gen Olha o Control que vem nessa caixinha aqui Igual o do Primer, que eu quase derrubei quando eu recebi, ó Vem aqui o produto E cada cor vem, tipo, cada embalagem vem uma cor, dependendo da função dos outros hidratantes Eu entrei aqui no Instagram dele, gente, pra falar pra vocês todos os boosters que tem Então tem o Oil Control, que é o meu Acne Free Unitone Sensitive Deep Care Anti-aging Anti-ox E só E aí tem o Skin ID, que foi o que eu fiz Então eu entrei no site Tem tipo um quiz pra você fazer, pra entender a sua pele E aí você vai olhando o que mais te incomoda na sua pele Então não é só características Porque às vezes você tem uma pele, por exemplo, com os poros apertos Mas não é isso que mais te irrita É a acne Então não vai focar um produto para os poros Se é outra coisa que te incomoda, entendeu? Pra vocês terem uma ideia Já tá aqui a análise facial E aí eu tenho que pôr o meu rosto Se encaixando nessa bolinha Não sei se vocês vão estar vendo Mas enfim Ela vai fazendo várias fotos E você tem que estar focada com a luz normal Enfim E baseado nisso, mais nas perguntas Eles vão mapeando a sua pele Isso é muito legal, gente Muito legal mesmo Adorei E aí baseado nisso, saiu o Oil Control pra mim Bom, gente Esse aqui, Booster Gen Oil Control Promete controlar a oleosidade Controlar o brilho Reduzir o toque oleoso Aquela coisa que você fica assim, sabe? Minimizar os poros Equilíbrio da microbiota Que eu pesquisei o que é Vou contar pra vocês Antidade Preserva a hidratação E suaviza a textura Todos esses hidratantes são R$149,90 Para 30ml Eu vou mostrar pra vocês aqui O tamanho dele, ó É assim Ele é um Um acrílicozinho Não é plástico É tipo um vidrinho E essa microbiota É tipo a junção de bactérias De vírus De fungos Todas as coisas que tem na nossa pele E ele vai fazer o equilíbrio Então basicamente vai equilibrar a sua pele E agora a gente vai aplicar Porque é um sério que promete Uma textura leve Ele promete ser multifuncional Ter um acabamento mate Um toque aveludado Então enfim É tudo isso bem parecido com o primer mesmo, sabe? E além daquelas coisas Ele minimiza o efeito rebote Que enfim É quando volta a ficar tudo oleoso E também uniformiza a textura da pele Que é o que ele já tava falando, né? Suaviza a textura É basicamente isso Vamos aplicar, ó Vou pegar uma quantidade aqui Ele é um sérum mais branquinho E ó Essa é a textura dele, gente Ele não é tão sérum Tipo da Simple, sabe? Ele é uma textura mais pro hidratante mesmo Aplicando desse lado Ele não é hidratante com a maior espalhabilidade Que eu já testei Mas ele tem uma espalhabilidade legal Eu tenho que usar uns dois bumps e meio dele Pra hidratar meu rosto inteiro Mas enfim Você passa quando você achar necessário Tipo eu passei aquela quantidade Deu pro... Pra esse lado aqui Aí eu quero passar mais um pouquinho Porque eu quero passar na minha testa Então Eu vou pegar mais um pouquinhozinho e Passar aqui Eu vou passar só de um lado Pra vocês Verem Então, ó Um pouquinho que eu já espalhei Ele já vai secando E não tem mais o que espalhar Inicialmente Ele não seca de vez Ele fica assim uma... Você não sente que você tá com hidratante, tá bom? É só quando você encosta Ele ainda tá com aquela sensação de grude Mas como ele é muito levinho Você não sente basicamente quase nada Só que Quando você percebe que ele demora um pouquinho pra secar Quando ele seca Porque ele realmente dá aquela textura de primer Macia Ó, pra vocês verem Agora que eu tô aplicando Tá passando a mão Ela tá meio peguentinha Vocês vão ver daqui a pouco Como vai ficar Então eu já posso dizer Que ele realmente suaviza a textura Porque fica bem uniforme a pele É muito gostoso De passar a mão E ele realmente tem uma textura Bem levinha Vocês viram Ele... De novo Não é aquela coisa mais fluida Que quando você vai passar Ele vai escorrer horrores Não vai Mas ele é bem... Bem levinho Bem levinho mesmo E também tem o acabamento mate Porque ele dá uma secada Você não vê brilho na sua pele, sabe? Eu testei ele tanto de dia Quanto de noite E eu vou começar falando primeiro Sobre a noite Enquanto seca aqui Pra mostrar pra vocês É... Eu gostei muito de usar a noite, gente Pelo menos a minha pele Quando eu durmo e acordo Ele... Aqui fica muito oleosa O que não é uma coisa que me incomode muito Vamos ser bem sincera Mas aqui fica oleosa E aqui fica um pouquinho brilhando Mas com esse aqui Eu acordei com a minha pele Totalmente lisinha Sequinha Com aquela textura de primer Muito gostoso Então funcionou muito pra mim Pensando em Controlar a oleosidade Controlar o brilho Que é meio que uma função da outra Reduzir o toque oleoso Porque realmente reduziu Equilíbrio da microbiota Porque eu acredito que isso também É... Potencialize a noite E suavizou a textura Esse minimizar os poros É uma coisa que a gente vai deixar Por último Porque é uma coisa assim Mais de percepção mesmo Sabe? O que eu posso dizer sobre isso Em relação aos poros É que aplicado Eu não sinto Ó... Aqui tá o... A pele aplicada Com o hidratante E aqui Tá a pele sem o hidratante Então É uma coisa assim Mais constante Eu acredito que os poros Uma consequência da oleosidade Então enquanto a minha pele Tá sem aquela aparência oleosa Tá sem aquele toque oleoso Os meus poros também Não ficavam tão aparentes Então eu acho que em relação a isso Top Mas... Gente Esse negócio de poros Não faz mágica Então você continua vendo Mas a textura fica bem mais natural Bem mais gostosa Sabe? E agora ó Já tá secando cada vez mais o hidratante Você já sente que tá mais confortávelzinho Muito gostoso E aqui Pras pessoas que tem pele sensível Ele fala Tá bom Não aplicar nos olhos Não Tentem isso E também não aplicar Quando você tá com a pele muito lesionada Eu não sei se é só esse aqui Ou se tipo Todos tem essa mesma Coisa Mas ó Agora a gente já secou De vez ó Tá muito gostosinha de passar Minha pele fica com uma textura de primer Muito gostosa Que eu consigo passar O dia inteiro com ela assim Muito bom E a diferença entre um lado e outro Pra ser bem sincera Tipo a primeira vez que você passa assim É... Não tem muita diferença gente Pra ser bem sincera A questão é que durante o dia Enquanto sua pele for ficando Mais cansada Mais oleosa Ele segura bem Então eu vou aplicar do outro lado ó Mais um bumpzinho Pra vocês verem a textura de novo Uh! Ó Quase caiu E ele começa branquinho ó Quando você vai espalhando Ele vai... Secando Vocês verem bem a diferença agora que secou Aqui Tá assim pra passar Tá bem confortávelzinho já Apesar de não ter seco tudo ainda E aqui ó Ainda tá bem molhadinho Essa é uma questão do produto Saiba que pra chegar naquela textura primer Ele vai demorar um pouquinho Mas enfim Eu sempre passo protetor Por cima Se eu tô com pressa E não é um problema E falando em protetor É isso que eu vou passar agora Eu vou aplicar só de um lado Pra vocês verem Se o protetor Adiciona brilho Gente eu trouxe esse protetor aqui Que ele é corpo e rosto Mas ele não é muito oleoso Tá bom? Na verdade ele não é nada oleoso É porque o outro protetor que eu tenho É o da Salve E ele tem a textura hidratante Então ele vai ficar com a pele brilhando Então não fazia muito sentido Esse aqui ele já seca mais Ó Essa quantidade aqui E vou passar tanto aqui quanto aqui Desse lado aqui que já secou Ó Tá vendo? Ele é bem facinho de passar Então uma questão pra você já ficar ligada é Se você tiver esse hidratante aqui O Oil Control Ou outro E ele promete deixar um toque seco Uma aparência Sem estar oleosa Tenta buscar um protetor que seja mais sequinho Porque não adianta nada A gente pegar um hidratante Ai quero deixar ele com um toque seco Com a minha pele Com aparência sequinha E meter um hidratante Um protetor hidratante Porque obviamente não vai ficar Mas ó Como protetor Não sei se vocês conseguem ver Mas aqui já tá mais Brilhando Do que aqui Aqui já tá bem mais sequinho Ó Já até secou mais rápido Do que aqui A questão é Que mesmo com o protetor Fica um pouquinho Mais sequinho Que o normal Gente A minha pele ainda se mantém Uma pele Seca Então eu acho que esse produto aqui Tanto pra skincare Quanto pra antes da maquiagem Funcionaria super Porque vai aguentar Muito mesmo Tá e agora pensando na questão De como fica a pele oleosa Durante o dia Gente eu testei várias vezes E a maioria das vezes Sempre segurou muito bem A minha oleosidade Na verdade todos os dias Segurou a oleosidade Mas muitos dos dias Ficou uma pele Muito sequinha De eu passar a mão aqui E não sentir a pele oleosa Porque aqui é onde Eu mais tenho oleosidade E eu não sentia Então esse é um ponto Mega positivo Porque normalmente A minha pele eu sinto Um pouquinho oleosa Aqui durante o dia E mesmo Teve um dia Que tava muito 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 calor Que eu senti Que a minha pele Tava um pouquinho oleosa Que ele não segurou o suficiente Mas a aparência Não tava ruim A aparência ainda tava Com aquela coisa Sequinha O que é muito bom Gente Quem tem pele oleosa Sabe que Quando eu ficar com aquela Aparência oleosa Incomoda muito Então ele segura Realmente Essa aparência oleosa Mas em dias de muito calor Você sente Que tá um pouquinho Oleoso Talvez teria que usar Um protetor ainda mais seco Pra conseguir segurar isso Ao longo do dia Mas como a gente Tá avaliando Só o produto Essa é a minha opinião Então ele realmente Suaviza a textura Preserve a hidratação Porque você vê Que ele tá sequinho Mas ele não seca a sua pele Porque é o hidratante É antidade Eu não consigo dizer Porque eu não tô nem nessa fase E é um tratamento constante É legal que tenha já Equilíbrio da microbiota Que é aquele negócio Que eu falei de bactérias Fungos e etc Minimiza os poros Eu acho que tem a ver Com essa aparência da pele Reduz o toque oleoso Sim Controla o brilho Com certeza E controla a oleosidade Esse produto Sim Cumpre o que promete Eu achei muito bom No começo eu achei Que eu ia gastar Mais do que precisava Ia acabar Gastando muito produto Ia acabar rápido E pra ser bem sincera São dois pumps Não vai ser o hidratante Mais rentável Mais rentável que você vai comprar Porque eu acho que ele vai acabar Um pouquinho Antes de se fosse uma coisa Bem fluida Mas é o estilo do hidratante Gente Então tenha em mente Que talvez um hidratante com uma textura mais fluida Que rendesse mais Não traria os benefícios Que esse produto traz Então eu realmente me surpreendi Fazia tempo que eu não testava um hidratante Diferente Que me prometesse uma coisa diferente Na pele E realmente cumprisse Então pra mim Tá super aprovado Booster Jan Muito bom E tô muito feliz Que eu tenha gostado Vou deixar aqui pra vocês Aqui embaixo O link Pra vocês fazerem o teste E descobrir qual o seu Booster Jan Até parece que eu tô fazendo um publi Pra Bian Mas me contem também Pra eu descobrir O tipo de pele de vocês Pra gente conversar sobre isso E é isso Produto aprovadíssimo Graças a Deus Porque barato ele não é Mas vale a pena Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre ele Me conta aqui nos comentários Tá bom? Ó Minha pele já está Sequíssima desse lado aqui Só com hidratante E também aqui ó Tá bem gostosinha Com o protetor Vocês conseguem ver bem a aparência dela Qualquer dúvida É só me deixar aqui nos comentários Eu espero muito que vocês tenham gostado E espero vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí